olá amigos do youtube eu estou aqui com o segundo vídeo tratando do tema luz e sombras o meu bicho quem quiser assistir o primeiro vídeo que fala da teoria da luz e sombras é só acessar o link que está aqui em baixo na área de descrição do vídeo logo abaixo do player bem gente luz e sombras fazer um resumo rapidinho quando nós nascemos como alma quando nós viemos para o mundo das formas no mundo dos planetas das dimensões onde nós temos uma forma temos um corpo nós recebemos uma estrutura uma estrutura que foi ganhando inteligência ganhando aprendizado ao longo de toda a nossa história desde que nós nascemos como alma que nós passamos por diversos estágios estágio vegetal estágio animal por diversos tipos de espécies animais até chegarmos agora ao estágio homo sapiens e durante todo esse tempo o bicho foi ganhando foi ganhando aprendizado se tornando cada vez mais complexo cada vez mais inteligente inteligente cada vez mais complexo mas uma coisa é bom que vocês saibam o bicho ele não raciocina ele apenas aprende então ele foi aprendendo ao longo de nossa história desde o nascimento conosco a nossa o nosso eu consciente e também com o nosso espírito então ele aprende ele não raciocina então quando você ensina uma coisa para ele repete pão pão queijo queijo ok e a minha experiência com bicho foi o seguinte é muito antes de eu conhecer a teoria dos filhos da luz através do do Luiz Antônio Gasparetto eu já comecei a fazer o trabalho com o bicho mas eu não não dava esse nome evidentemente né eu falava meu anjo da guarda meu guardião meus guias né eu dava outros nomes né mas eu fazia o mesmo trabalho que eu vou mostrar hoje com o bicho e interessante que naquela época né quando eu ia fazer o trabalho com o bicho começou a aparecer para mim nos meus sonhos quando eu fechava o olho assim quando eu estava falando descarrego por exemplo que eu fechava bem os olhos formava a imagem de um cão né de um grande cão né e depois nos sonhos eu fui ver que era um cão branco era um grande cão branco e isso me intrigava muito né porque esse cachorro aparece para mim né e depois que eu conheci a teoria dos filhos da luz mais bem mais para frente eu fiquei sabendo que o bicho a nossa sombra né ela se manifesta para nós ela se mostra para nós como algo que seja compreensível para nossa mente né e geralmente isso acontece através da imagem de um animal no meu caso veio o cachorro o cão porque ele significa a ternura ea vigilância né defender seu espaço defender seu território né estar vigilante eu acredito que seja por isso porque essa que pelo menos é o que eu sinto quando eu vejo a imagem dele né e então quando nós vamos fazer agora o trabalho com o bicho então vocês podem né ver um animal sentir um animal sentir um animal quando vocês fecharem os olhos pode ser que vocês montem uma imagem do animal na na sua mente e pode ser que não pode ser que com o tempo apareça né um bicho para vocês pode ser qualquer bicho né Luiz Gasparetto por exemplo é o leão que representa a força da boca né mas cada um tem um bicho diferente e cada um se manifesta de uma forma diferente muita gente não consegue ver né o seu próprio bicho a imagem que ele que ele pelo menos se apresenta talvez porque essa pessoa esteja muito ainda no plano mental né esteja muito ainda na mente não esteja muito em contato ainda com a sua parte mais sensível com a sua alma então ela tem essa dificuldade de visualizar mas com o tempo e com a insistência pode ter certeza que alguma imagem de algum animal de poder vai surgir para vocês bem como eu falei o bicho não raciocina ele aprende né isso é importante que vocês saibam por exemplo se você é uma pessoa que diz sim quando é para dizer não né você diz sim para os outros sim 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 quando para você por exemplo quando sim para o outro é um não para você quando você quer fazer uma coisa mas você fala sim para o outro mesmo não querendo fazer essa coisa você está mostrando para o bicho o seguinte é sim para o outro não para ele sim para o outro não para ele quer dizer sim para o outro e não para você porque o bicho ele não raciocina ele é como uma criança olhando o pai por exemplo não adianta o pai falar para a criança olha não põe o dedo na tomada né não faça isso não faça aquilo não mexa no tapete mas se o pai vai lá e mexe a criança não vai pelo que o pai fala ela vai porque o pai faz ela vai pelo exemplo o bicho também não adianta falar para o bicho olha bicho faz isso 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 não vai adiantar vai ser o que a sua atitude o seu exemplo é como uma criança realmente verificando o que você faz né então no caso do não por exemplo se você disse sim só sim para os outros quando você quer dizer não é sim para o outro e não para você então o que acontece é não para ele o bicho entende é não para ele só fecha as portas para você é não é não é não é não ou não da vida né então começa a ter você começa a ter portas fechadas mas por quê porque o seu bicho a sua sombra aprendeu ela pelo exemplo né pelo exemplo que é não para você então a pessoa que fala muito sim para os outros como um não para ele né realmente ela tem os caminhos fechados pode ver que a vida dessa pessoa é uma vida muito complicada tá então é bom que vocês tenham ideia disso que o bicho ele aprende e aprende mais pelo exemplo pelo que você faz então não adianta você querer doutrinar o bicho só com a sua voz com a sua vontade se você faz diferente ele vai pegar o que você está fazendo a atitude que você está fazendo então tem que ficar muito atento a isso porque ele não pensa ele aprende então ele vem aprendendo desde que você nasceu como alma está aprendendo até hoje vai continuar aprendendo para sempre então ele só aprende então você tem que ensinar o bicho corretamente educá-lo educá-lo é ensiná-lo corretamente ensinar dentro daquilo que você que é o bom para você tá ok bem é o descarrego que eu vou fazer agora que vou mostrar com o bicho é um descarrego que eu chamo de descarregão é um descarrego geral é um descarrego que ele tem por finalidade é descarregar limpar qualquer tipo de energia densa ou energia negativa seja inveja seja obsessor seja larva astral seja a forma pensamento negativa então qualquer tipo de energia negativa é válido para esse tipo de descarrego que eu vou mostrar mais para frente em outros vídeos eu vou mostrar como você faz descarregos específicos né para trabalhar áreas específicas da sua vida nesse caso são assim descarregos mais eficazes nem naquele ponto que está pegando mais na sua vida mas hoje como é o segundo vídeo da série vou fazer um descarrego geral para vocês aprender bom e também é bom que vocês saibam que o descarrego através do bicho e ele vai dar um alívio para você porque vamos supor você está perturbado né sendo atacado por inveja por entidades desencarnadas por larvas astrais formas pensamentos negativos estão dominando você então você está com a por exemplo dentro da água né até ao teste então você não consegue enxergar você não consegue respirar então você está naquela naquele roda moinho e você não sabe que atitude tomar então você não tem lucidez você está totalmente perturbado tá fora de si então o descarrego com bicho ele permite o que? que haja um alívio para você que essas energias fluam né descarreguem de você para que a água desça até o pescoço e você possa então olhar para a situação respirar e pensar no que você pode fazer isto é no que você pode fazer é qual atitude que você deve tomar o que você deve transformar qual caminho você deve seguir ou qual caminho você deve mudar então o descarrego com bicho permite que você tenha um alívio para poder através da consciência da lucidez tomar as atitudes e os pensamentos que vão ser bom para você porque não adianta nada você fazer o descarrego com bicho você olha vê não toma atitude nenhuma daqui a pouco você está com a água por aquele novo porque você atrai de novo aqueles aquelas energias naquela frequência baixa ok então o descarrego serve para isso ele não vai resolver a sua vida ele vai melhorar a sua situação para que através da sua consciência para que através da sua lucidez você consiga ter pensamentos melhores ter atitudes mais adequadas ok tá bom então vamos lá é mais uma coisa que eu queria falar é o descarrego com bicho ele pode ser feito na sua casa né preferencialmente no piso frio com você descalço eu estou descalço e pode ser numa casa térrea no apartamento agora se você tiver oportunidade se você tem uma casa térrea por exemplo e você tem na sua casa no fundo da sua casa lá um terreno né um quintal que tenha acesso com a terra seria melhor que você fizesse então o descarrego ali junto com a terra com os pés na terra ok agora vai ser mais vai ser mais eficiente vai ser um pouco mais porque tudo é energia quanto mais pura for puro for o ambiente que você estiver maior vai ser a eficácia da do descarrego da energia então se você puder fazer no jardim da sua casa pisando na terra no quintal pisando na terra vai ser um pouco melhor mas não invalida também você fazer na sua casa né no seu apartamento pisando no piso frio pelo menos né ok agora se quiser fazer um descarrego maravilhoso se você for junto à natureza for para o campo né no meio do mato da floresta nossa vai ser um descarrego muito mais eficaz você vai estar junto da natureza junto da energia muito mais pura não é mas a gente sabe que na nossa vida cotidiana é muito difícil a gente ter esses momentos né a gente pode dar essas fugidas assim fora da cidade portanto você pode fazer aí mesmo na sua casa tá pode fazer sentado você pode fazer de pé mas vou fazer sentado porque sentado você consegue relaxar mais consegue soltar mais o corpo né e consegue ficar mais mais solto ok bom então a primeira coisa descalço né fique descalço no piso frio vou colocar aqui uma cadeira que é melhor para demonstrar para vocês vou colocar uma cadeira aqui eu estou descalço então você senta na cadeira relaxa o corpo solta as mãos deixa as mãos soltas para baixo senta em forma ereta mas de forma relaxada também respira fundo uma vez respira fundo outra vez respira fundo uma terceira vez respira fundo uma terceira vez porque é bom que você esteja relaxado para as energias fluírem melhor agora você vai pensar no seu corpo pense nos seus pés nas suas pernas nos seus joelhos nas suas coxas no seu ventre nos seus órgãos genitais nas suas costas no seu peito nos seus braços no seu rosto na sua testa na sua cabeça então você está ligado no seu corpo sentindo o seu corpo agora vamos evocar o bicho o bicho o bicho é nosso guardião né vamos trabalhar hoje com a parte da sombra guardiã a parte da proteção e essa parte eu chamo de bicho meu bicho para mim o bicho que se apresenta é sempre um cachorro como falei para vocês talvez vocês vejam um outro bicho talvez não vejam agora mas futuramente pode ser que vejam mas isso não é importante isso não tem importância então você diz agora bem forte com bem bastante convicção para o seu corpo pensando no seu corpo meu bicho meu guardião descarregue na terra toda energia negativa de todos os meus corpos de todo o meu ser descarregue toda energia negativa de encarnados de desencarnados de larvas astrais toda energia negativa de formas pensamentos negativas descarregue meu bicho na terra toda e qualquer energia negativa que esteja no meu campo energético descarregue tudo na terra aí você relaxa o seu corpo solta o seu corpo solta o seu corpo você vai começar a perceber a sentir que algo sai de suas mãos porque a energia negativa gente ela sai de todo o corpo mas nesse exercício você sente ela mais saindo das suas mãos e suas mãos estão voltadas para a terra e o descarrego está sendo feito para a terra então essa energia está sendo descarregada para a terra para a energia telúrica da terra para o centro da terra então é nas mãos que você sente que algo alguma coisa está saindo você percebe que esta energia que está saindo é uma energia que dá um certo desconforto em você porque é energia pesada que está fluindo que está saindo do seu corpo tanto do seu corpo físico como também dos seus corpos energéticos está saindo de todo o seu ser então você sente esse desconforto essa energia saindo pelas mãos pode ser uma forma de latência sente as mãos se latejar ou sente as mãos formigar esse exercício pode demorar de 5 até 10 minutos ou até mais um pouco dependendo de como você estiver carregado evidentemente que eu não vou ficar aqui 5 minutos 10 minutos fazendo esse exercício mostrando para vocês todo o descarrego da energia vocês podem dar um pause no vídeo e fazer o descarrego ou então quando o vídeo terminar daí vocês façam o descarrego no tempo de vocês então você vai sentir essa latência na mão esse desconforto durante algum tempo sentindo que algo sai de você sentindo que alguma coisa está sendo puxada de você para baixo alguma coisa puxa para baixo a sua energia até que depois de alguns minutos você consegue sentir começa a sentir um alívio um certo alívio uma certa leveza então é sinal que o descarrego está terminando você sente uma leveza um alívio você pode chacoalhar as mãos bom evidentemente que o descarrego terminou estou mostrando apenas alguns momentos não vou ficar aqui todo o tempo necessário para fazer um descarrego que demora de 5 a 10 minutos se não seria muito monótono para vocês mas basicamente a sequência é essa evidentemente você não precisa fazer igualzinho o que eu fiz você pode fazer do seu jeito também o que importa é a intenção a sua convicção de entrar em contato com a sua força guardiã e ordenar para ela fazer o descarrego das energias negativas deixa eu chegar mais perto de vocês pronto bom pessoal o que vocês viram é um descarrego geral né como falei vocês podem fazer do seu jeito vocês também podem fazer de pé se vocês sentirem-se melhor né e e também como falei para vocês esse descarrego depois eu vou mostrar para fins específicos de sua vida tá por enquanto esse descarrego geral com certeza já vai dar uma ajuda para vocês como falei para vocês para vocês ter água até o pescoço para que vocês possam respirar ver pensar e ver quais atitudes que você tem que tomar quais pensamentos que você tem que ter aqui daqui para frente para poder sair da situação que você estava porque se você atraiu energias densas é porque você estava com atitudes inadequadas pensamentos inadequados então você entrou na faixa dessas energias dessas energias essas energias tomaram conta de você então agora que deu esse alívio você vai poder então agora meditar um pouco pensar um pouco refletir um pouco ver qual atitude você deve tomar né o que você deve mudar tá ok então é para isso que serve o descarrego não é um uma panaceia que vai resolver todos os seus problemas não ele vai te ajudar tá bom bem uma coisa também importante que vocês saibam que os primeiros descarregos podem ser incipientes para você porque é o seguinte gente veja bem você está lidando com a sua energia do corpo com sua inteligência do corpo ou dos corpos né porque não só do corpo físico dos seus corpos físicos e energéticos e essa inteligência ela aprende como falei para vocês e ela vai se tornando hábil quanto melhor e quanto mais você ensiná-la tá ok então na primeira vez que você fizer descarrego talvez não vai sair muita energia porque o seu bicho ainda não está muito treinado determinado nesse tipo de atividade tá bom é a mesma coisa que você vai por exemplo aprender a dirigir você não vai aprender a dirigir você é um exime motorista na primeira aula na autoescola não é verdade? hoje você pega o seu carro você não pensa para dirigir o seu bicho faz tudo sozinho você pisa na embreagem pisa no acelerador muda o câmbio e vai lá dirigindo você não pensa para fazer isso o bicho aprendeu ele não aprendeu na primeira aula de autoescola quantas vezes você teve aula de autoescola quantas vezes você fez o carro morrer não é verdade? então essa habilidade de motorista que você tem você adquiriu ensinando cada vez mais o seu bicho ok? a mesma coisa ao descarrego você vai começar a praticar com a prática e com a persistência ele vai se tornar cada vez mais hábil cada vez mais eficaz até que vai chegar o momento como eu por exemplo hoje hoje eu mostrei para vocês isso que é toda essa sequência que é para mostrar para vocês mas basta eu sentar na cadeira por exemplo com os pés descalços com as mãos para baixo e ter intenção de fazer o descarrego ele já faz eu não preciso nem pedir para ele ele já faz eu já sinto aquele descarrego e cada vez mais o descarrego é mais rápido porque é mais ele consegue puxar mais energia né? mas isso é com o tempo gente isso aí não é no primeiro no segundo na terceira vez que você fizer tá ok? você porque isso é uma habilidade uma habilidade do seu corpo dos seus corpos tá bom? então tudo é habilidade o bicho também o treino do bicho para o descarrego também é habilidade então insista persista nesse tipo de descarrego que eu mostrei depois vou mostrar descarregos mais específicos que vai que vai dar mais habilidade para vocês ainda tá? e isso com o tempo para ter certeza essa ferramenta de lidar com o bicho para fazer o descarrego vai ser uma forma de você se livrar de muitos problemas na sua vida olha infelizmente estamos no planeta terra né? nós temos aqui muita gente invejosa muita gente que tem rancor né? que tem raiva um do outro né? que quer derrubar o outro por diversas maneiras né? é o planeta terra né gente? e também não tem só a parte física né? também tem a parte astral que nós né? não vemos né? mas sentimos né? então do outro lado também tem entidades também que muitas querem nos prejudicar querem nos vampirizar né? bom é o nosso aprendizado aqui nesse planeta é assim e vocês dominando essa força guardiã essa força da sombra o bicho dominando essa força treinando-a você vai ter uma ferramenta muito boa para você ter uma vida bem melhor ok? bom então a energia ela não sai tudo de uma vez né? como eu falei para você pode ser que na primeira vez saia um pouquinho né? depois na segunda vez que você fizer vai sair mais né? a terceira vez vai sair mais ainda até que você se torna hábil mas mesmo você tendo muita habilidade de lidar com o bicho muitas vezes ele não descarrega toda a energia de uma vez porque pode ser que um descarrego de toda a energia você vai ter um um efeito colateral muito forte porque tudo tem um efeito colateral né gente? por exemplo eu conheço casos que a pessoa vai fazer o descarrego nas primeiras vezes tem problemas de diarreia tem problemas de vômito porque mexe está mexendo com com a parte física e emocional e mental sua não é? então o bicho ele tem essa inteligência também nesse ponto porque também ele tem a o espírito comandando ele também né? então o espírito não vai permitir que o descarrego seja maior do que aquilo que você pode suportar porque tem um efeito colateral seria mais ou menos assim deixa eu explicar pra vocês quando você faz o descarrego você tira por exemplo um elemento radioativo dentro de você por exemplo tira um pedaço de urânio descarrega o urânio só que para descarregar o urânio o que ficou no ar? ficou a radioatividade do urânio e essa radioatividade tem vai criar um um efeito colateral não é verdade? então ele tem até essa inteligência ele vai tirar a energia suficiente para que se houver um efeito colateral é um efeito colateral que você vai suportar porque o efeito colateral não é só físico não é só uma dor de barriga um enjoo coisa parecida por exemplo feridas na perna alergia pode acontecer feridas nos braços furúnculos tem uma série de coisas que podem acontecer com efeito colateral mas é porque é uma limpeza porque está limpando mas não é só no plano físico não não é só no corpo físico que pode ter efeito colateral pode ter efeito colateral também na parte emocional você pode ficar um pouco tensa ter alguns problemas de relacionamento discutir com o cônjuge pode também ter algumas perturbações mentais mas tudo isso passa gente isso aí é de um a três dias isso aí vai embora é porque está mexendo com aquela energia né e como foi para você fica durante algum tempo a radioatividade entre aspas radioatividade no ar até que tudo é limpo até que toda a energia é então canalizada e limpa ok então não se preocupem não não se inculquem se acaso ocorrer acontecer algum alguma coisa depois que você começar a fazer o descarreiro tá então como falei para vocês não sai tudo de uma vez vai sair por pacotes né dentro daquilo que você pode suportar né mas se você insistir e continuar fazendo com o tempo vai você vai conseguir se livrar de toda essa energia negativa porque também você vai mudar também seu padrão de pensamento vai mudar suas atitudes você vai seguir um novo caminho um novo rumo vai entrar no novo plano evolutivo então você não vai precisar mais passar para aquela fase de energia pesada né para evoluir certo evoluir já pela mais pelo amor pela inteligência pela consciência tá bom bom gente uma coisa que eu queria falar para vocês que é interessante que você muita gente que assiste o meu canal é espírita é da messiânica né aplica reiki né então é interessante que vocês façam esse descarrego também por exemplo eu gosto de por exemplo algumas vezes ir no santo espírita tomar passe assistir alguma palestra né então o que que eu faço eu quando vou no santo espírita vou num lugar num sento num cantinho mais reservado mais perto da parede e tal e lá sossegadamente né antes da do passe é porque o passe geralmente é depois da palestra antes do passe eu pego discretamente eu pego tiro o sapato piso no chão e fico lá na cadeira no centro com as mãos para baixo e faço um descarrego ali muitas vezes um pouco antes da palestra ou quando está tendo a palestra né geralmente eu faço um pouco antes da palestra eu faço o descarrego antes do passe assisto a palestra e vou tomar passe quando você for tomar o passe o passe vai ser muito mais eficaz porque você já descarregou aquela energia pesada que poderia ter sido descarregada com o passe então o passe vai fazer um efeito muito mais benéfico para você se é mais ou menos assim está tendo um incêndio está pegando fogo é você no descarrego você apagou o fogo não é apagou o fogo mas ficou o que? ficou as cinzas ficou as brasas né ali ainda queimando então quando você vai tomar o passe o passe acaba de fazer a limpeza tá porque se não fizer o descarrego você vai lá tomar o passe só apaga o fogo mas continua a brasa ainda ali as cinzas os destroços né ali com você então eu estou dando uma dica porque eu faço isso e me sinto muito bem quando eu faço o descarrego antes do passe eu saio lá do centro voando assim levíssimo voando uma paz assim indescritível porque o passe faz tem um efeito uma atuação muito mais forte e a mesma coisa no jurei né você pode fazer antes do jurei fazer o descarrego antes do reiki e antes de qualquer outra forma de energização tá bom? bom gente se vocês tiverem alguma dúvida eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas né mas se você tiver dúvidas você pode escrever na área de descrição do vídeo eu vou tentar responder de acordo com as minhas possibilidades se acaso eu não responder na área de descrição do vídeo no próximo vídeo que eu fizer do tema bicho eu tiro as dúvidas ou então eu posso fazer um vídeo mais para frente só para tirar as dúvidas de vocês então se vocês escreverem uma dúvida e eu não tirar pode ter certeza que depois mais para frente eu vou respondendo um vídeo tá bom? porque também muitas vezes eu não consigo responder a todos vocês tá ok? bom gente espero que vocês tenham gostado quem ainda não está inscrito no meu canal se inscreva lá no meu canal né dá um clique na tarjinha vermelha logo abaixo do 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 vídeo né não inscreva-se se você gostou do vídeo né dá um like né clica na mãozinha no positivo e e até o próximo próximo vídeo tchau